Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de SkyBoss Vou diferenciar hoje, grava aqui no SkyCraft, galera Eu quero fazer o Felipe com mais cerca de um SkyCraft, galera Então bora lá Bom, vamos aqui galera Droga Vai morrer na piscimeira, vamos trabalhar Droga Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um 우리는 lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.